Música Esse sol é a luz que faz com que as cores tenham mais força, mais vida e sejam mais importantes para todo o povo nordestino Estamos aqui em João Pessoa, num dia maravilhoso Música Colocando a missão da marca Coral em prática mais uma vez Música Com o astral também das pessoas, estamos com mais de 250 voluntários na Praça Antenor Navarro que é um trecho escolhido para fazer o projeto Tudo de Corpo a João Pessoa Música Temos a madrinha que eu sempre queria, a Daniela Mercury E aí galera? E ela transmite através do sorriso todos os valores que a gente tem na marca Alegria, energia, dinamismo É uma ação que agrega muito a cidade, que aproxima as pessoas, que socializa, que humaniza Tem um cara, um sujeito aqui que se chama André E ele mandou mais de 5 mil tweets para nossa empresa convidando Turdicó para Paraíba Eu sozinho não teria essa capacidade de mobilização Então o movimento cultural, o movimento social que acontece aqui hoje É que tem esse poder, que conseguiu muito rapidamente a adesão forte dos empreendimentos todos Aqui do centro histórico e até da classe artística que frequenta muito aqui Música Foi a primeira grande mobilização via rede social Quando nós já tínhamos virado o Trending Topic no Twitter Nós demos a confirmação, nós enviamos a confirmação através também das redes sociais em primeira mão A galera fez um videozinho próximo à cidade de João Pessoa, com a vanzinha passando Além de deixar as nossas paredes pintadas, é a atenção que ele traz para o centro histórico A história de João Pessoa começou aqui Música Como sempre a gente faz uma pesquisa nas raízes históricas da cidade E aí define uma paleta de cores, neste caso é uma paleta também comprometida com o sol O sol daqui de Paraíba é um sol muito forte E então os cores levantam ainda mais, ficam mais fortes Música Nós estamos lançando também um novo logo para a marca Ele é um logo mais colorido, mais forte E que transmite melhor o posicionamento e os valores da nossa marca Vai ter um show na praia esta noite Já que o povo vive nas ruas, porque aqui é uma cidade de sol Ter um lugar com cores, cores são afetos, são amores Cada casa é uma cor, cada prédio é uma cor, cada quadra mais linda Eu levanto as traulas das pessoas e eu quero que isso se multiplique Música 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 Música